Há exatos 5 anos atrás ia ao ar o primeiro vídeo aqui do canal aí dentro. Exatamente no dia 17 de janeiro de 2014. Então esse vídeo que você está assistindo no momento é mais do que especial. É não só uma comemoração de toda essa caminhada do canal até aqui, mas também como um agradecimento a todos vocês que acompanham o canal aqui pelo YouTube, pelo Facebook, no Instagram. A todos vocês que curtem os vídeos, que assistem, que comentam. Agradecer também a todas as pessoas que já participaram comigo do canal, seja aqui desse lado produzindo vídeos comigo, ou seja, do outro lado das câmeras produzindo material de uma outra forma qualquer. Durante esses 5 anos eu já passei por muita coisa boa. Já participei de eventos aqui na cidade, já conheci pessoas que eu admirava muito, que eu era muito fã. Também já passei por momentos obscuros, com longos períodos sem produzir vídeos, ou mesmo problemas com edição, problemas no envio do arquivo para o YouTube. E a minha ideia é continuar 2019 trazendo conteúdo diferente do que você costuma assistir no YouTube. Como eu sempre disse, não quero que o Aideito seja mais um a trazer mais do mesmo, a trazer um conteúdo diferente. Para isso, decidi que agora em 2019 eu vou focar mais o conteúdo do canal em um conteúdo voltado mais para a área de cinema, de filmes, séries, desenhos animados. Não vou abandonar o conteúdo nerd. Sempre que aparecer alguma coisa que seja interessante trazer para o canal, que não seja dessa área, vou continuar trazendo. Vou reviver alguns quadros que ficaram meio esquecidos no passado aqui no canal e talvez excluir alguns novos que não deram muito resultado. O fato é que esse vídeo é especial também porque estou trazendo uma seleção diferente de tudo o que eu já trouxe até agora para você aqui no canal. Como eu estou comemorando 5 anos do lançamento do Aideito, eu resolvi trazer uma seleção de filmes lançados no ano do meu nascimento. É mesmo, é? Sabe de quando? 1979. Quase 40 anos atrás. Faz tempo, viu? Mas eu tenho certeza que a maioria de vocês já deve ter assistido ou pelo menos ouviram falar. E antes de trazer a lista, quero apresentar para vocês a nova intro aqui do canal que vai me acompanhar ao longo deste ano nos próximos vídeos. E logo em seguida a gente começa com a lista. Então, bora lá comigo, macho! Para a gente começar, vamos com um clássico. Tenho certeza que vocês já ouviram falar desse. Alien, o oitavo passageiro. É aquele mesmo, lá da famosa tenente Ripley. Conta a história de uma nave espacial chamada Nostron, que quando estava retornando para a Terra, ela recebe uns sinais estranhos vindos de um asteroide. E aí, claro, o povo curioso inventa de ir lá investigar. E se depara ao chegar no local com uma nave alienígena abandonada. Lá eles encontram umas coisas parecidas com uns casulos que parecem ter explodido de dentro para fora. Aí tu já viu. Eles são atacados, mas conseguem voltar para a nave, achando eles que voltaram sãos e salvos. E quando a nave está de volta no espaço, eles percebem que uma criatura acabou entrando no corpo de um deles. Ela rasga o peito do infeliz. O objetivo desse bichinho é somente matar toda a tripulação. Contando com o segundo Weaver no papel principal de Tenente Ripley e direção de Ridley Scott, o filme foi muito aclamado pela crítica e sucesso de bilheteria. Ele ganhou um Oscar de melhores efeitos visuais e os Saturn Awards de melhor filme de ficção científica e melhor direção para Ridley Scott. O próximo filme é uma sequência de um clássico que também acabou se tornando um clássico. Rock 2, A Revanche Ele continua a saga de Rock Balboa, que consagrou Sylvester Stallone. Aqui o filme se passa após a luta dele contra o Apollo Creed, onde Rock, devido à gravidade do combate, decide largar as lutas e se casa com Adrien. Mas como as contas não param de chegar e Apollo insistindo muito para uma revanche, Rock fica meio balançado para voltar, apesar de Adrien ser totalmente contra. Assim, Rock volta a treinar para ter novamente uma luta contra Apollo, naquele que ficou considerado como o combate do século. A verdadeira batalha em todo sentido de palavras. É o que essa luta vai ser. Vai ser uma guerra. Agora falando sobre filme de terror, um bom filme lançado em 1979, baseado na obra de Brian Stoker, foi Drácula. Trazia Frank Langhella como o Conde Drácula, o único sobrevivente de um naufrágio do navio Demeter, no litoral de Wichby, na Inglaterra, por volta de 1920. O filme traz toda a atmosfera do livro e seus personagens clássicos, como Mina Van Helsen e sua amiga Lucy Silva, além do pai de Mina, o professor Abraham Van Helsen, que é chamado após sua filha morrer. E após uma breve investigação, ele acaba descobrindo que a filha foi vítima de um vampiro. O filme venceu o Saturno War de 1979 como o melhor filme de horror. Apocalipse Now O filme gira em torno de uma viagem, em 1970, do Vietnã do Sul para o Camboja. É realizado pelo capitão Benjamin L. Willard, que está em uma missão secreta para assassinar o coronel Kurtz, que é um renegado oficial do exército acusado de assassinato e é considerado insano e extremamente perigoso. É o danadão. Com direção de Franz Ford Coppola, ele traz uma roma de grandes astros do cinema. Presta atenção. Marlon Brando, Robert Duvall, Martin Sheen, Larry Fishburne, Dennis Hopper e Harrison Ford. Para fechar a lista de filmes, mais um filme sensacional. The Warriors, ou os Selvagens da Noite. Conta a história de um bando chamado Os Selvagens da Noite, ou Warriors, que é uma gangue de Nova York que se reúne em uma convenção com várias outras gangues da cidade. Durante um evento comandado por Cyrus, o líder da maior gangue da cidade, os Bremacy Griffiths, ele declara paz entre todos e diz que se todos se unirem, poderão bater de frente com a polícia e dominar a cidade, já que tem mais gangueiro que policial. Mas durante o discurso de Cyrus, ele é baleado e morto por Luther, que é líder da gangue dos Hulks, e culpa os Warriors pelo atentado. A partir daí, meu filho, começa uma corrida de volta para casa por toda a cidade, onde os Warriors vão ter que enfrentar todas as gangues que encontrarem pelo caminho para, além de tentar sobreviver e chegar ao seu território em segurança, eles vão tentar também provar a sua inocência. Essa então foi a lista que eu trouxe para você com esses cinco filmes sensacionais lançados em 1979. A lista é muito maior, tem muito mais filmes produzidos, porém eu procurei trazer os cinco maiores, digamos assim, daquele ano. Espero que você tenha gostado dessa lista. Não esquece de dar aquela curtida se você tiver gostado desse vídeo, porque isso ajuda muito o canal. Compartilhe com os amigos, se não for inscrito, se inscreve, e eu te vejo por aí em qualquer um dos outros vídeos do canal Aideia. Um feliz 2019 para todos vocês. Fui! 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 Fui!